Igual toda aula, destrava o microfone, pode fazer a pergunta. Professor, eu tô sem microfone, digita. Se alguém olhou ali, tem algum colega de vocês perguntando, digitando, aí vocês podem ler. Fala, professor, fulano perguntou tal coisa. Sobre a matéria, outras coisas à parte? A aula de matemática vai ser mais curta? Geometria. Não, de álgebra. Tem uma aula de álgebra hoje. Ah, não sei, isso aí é com a professora Mirtha. Acho que, tipo, vai ser a mesma quantidade de aulas de, tipo, normalmente é a de gramática, segunda e quinta. Mas daqui a pouco a gente vai entrar lá. Olha aí, estão vendo o logo do Alexander Fleming? A única que tem duas aulas é essa que a gente tem mais tempo. Hoje a gente, no cronograma, pelo menos só tem essas duas aulas. Ah, e ela marcou uma aula essa? É, ela marcou. Só que a Thalita avisou no grupo. É isso. Porque, se eu não me engano, tinha alguma coisa que a gente ia faltar, álgebra, não sei se era por causa de feriado. Era por causa do simulado. E aí ela marcou. Vamos lá, então. Pronto. Essa aula é obrigatória? Essa aí. É. Vale coisa. Olha lá. Vamos lá. Geometria. Continuando ainda no capítulo 15. Eu cobrei metade no primeiro simulado e vou cobrar metade no segundo simulado. Professor, por quê? Pode falar. É, pra mim o fundo tá verde e tá escrito assim, mova essa janela. Ah, vai ficar parecido. Não, não tá escrito mova essa janela. Agora voltou. Mova essa janela. É, vai ficar parecendo esse mova essa janela, tá bom? Mas aí vai aparecer na imagem também, não tem problema. Mas eu acho que é só mover esse... Não, aquela vez eu movi, caiu a aula. Então nem deixa ela ir, ela não vai me atrapalhar em nada dessa mova. Então pode mover, professor? Não, não. Pode mover e cai a aula. Olha só. Ângulos opostos pelo vértice. Primeiro vamos dar uma olhadinha o que é ângulos opostos pelo vértice. No vértice. Ó, coloquem no silencioso aí. Hoje nós vamos focar assim. São dois jeitos de resolver. Ou é igual a 180 ou eles são iguais. Agora falando assim fica meio confuso, mas depois eu vou mostrar. Toda a nossa matéria de hoje nós vamos resolver equaçõezinhas. Ou elas são iguais a 180 ou eu vou igualar duas coisas. Não tem outra coisa. Não vai ter o 360, hoje não tem o 90. Então basicamente é o 180. Ou eles são iguais. Como assim, professor? Vamos começar por ângulos opostos. Henrique estava analisando o mapa do bairro onde mora. Henrique estava analisando o bairro onde mora e observou o cruzamento de duas vias. Olha lá. Vai aparecer aí, não tem problema. Duas ruas. Quando duas ruas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes. Todas as retas que se cruzam, a gente viu isso no sexto ano, são chamadas de retas concorrentes. Tem dois tipos de retas concorrentes. São assim, ó. Ou assim, que é oblica, ou assim. Professor, ou é perpendicular. Falou retas perpendiculares, é que tem ângulo de 90 graus entre elas. Falou que não, oblicas, é que não tem. Mas esses nomes vocês vão precisar assimilar. Eu que coloquei a mais. Só para mostrar para vocês. Perpendicular, tudo que vier a palavra perpendicular, é porque tem o ângulo de 90 graus. E tudo que se cruzaram, concorrentes, e não tem o ângulo de 90 graus, é chamadas de oblica. E elas formam, olha isso aqui. Duas retas que se cruzam. São chamadas de retas concorrentes. Olhem no computador o que elas formam. Elas formam quatro ângulos. Está aí, ó. O ângulo A, que eu pintei de... Está meio feinho, mas eu pintei de vermelho. O ângulo B, que eu pintei de azul. O ângulo C, que eu pintei de verde. E o ângulo D, que eu pintei de cinza. Certo? Então, duas retas que se cruzam, elas formam quatro ângulos. Olhem eles aí. Agora, sobre a informação que a gente já tinha, ângulos suplementares. Juntos formam quanto ângulos suplementares? E aí? Ângulos suplementares. 180. 180 graus. Então, olhando ali, falem pra... Isso. Sempre que fala ângulo 180 graus, ângulos suplementares, formam 180 graus. Ou meia volta. Tudo que formar meia volta, 180 graus. Professor, o que que difere daqui para a matéria passada? Nós vamos trabalhar muita imagem. Lá ficou mais palavras. Aqui vai ficar mais imagem. Falem pra mim aí, alguém, dois ângulos que vocês conseguem somar, que vai dar 180 graus. 90. 180. Não, que está aqui na imagem. Ah! Como assim? Duas lembras que eu junto... O ângulo B e o A. A e B juntos, forma meia volta. A e B. A e B. Alguém fala A e B. 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 C e B. A e B. A e B. A e B. B e C. Isso. Tudo que você conseguir juntar e formar meia volta é igual a 180. Então, o Tiago falou primeiro A mais B. Olha ali. A mais B. É o vermelho e o azul. Juntos eles formam meia volta. Tudo que formar meia volta é igual a 180 graus. Lembra do transferidor. Outro aluno falou B mais C. Também, ó. Azul com verde. Forma meia volta. Igual a 180. Outro falou C mais D. Também, igual a 180. E outro aluno falou o A mais D. Então, continua valendo. Tudo que vocês visualizarem. Formou meia volta, vocês vão igualar a 180 graus. Então, olha aqui. Eu coloquei o exercício 5 da apostila. O 15, desculpa. Eu não coloquei a página aí pra vocês. Olha só. Página. Página dos 333. Estão vendo esse ângulo... Ou letra A. Estão vendo esse ângulo azul... Isso aqui é igualzinho o que eu tinha no simulado. Esse ângulo azul e... Coloquem no silencioso, por favor. Vou silenciar vocês. Ó. Estão vendo esse ângulo azul e vermelho aí? 2XX? Não forma meia volta? Meia volta igual a 180. Então, você coloca 2X... 2X mais X igual a 180. Está vendo? Formou meia volta. Quanto que é 2X mais X, galera? 3X. 3X igual a 180. O 3 está multiplicando. Passa... Dividindo. Dividindo. 180 dividido por 3... 60... Achei o valor de X. Agora eu quero que vocês voltem no enunciado e falem. O exercício está pedindo o valor de X ou está pedindo os ângulos? Ângulos. Então, 2X vai ser 120 e o X vai ser 60. Olha o jeito que eu fiz. Um ângulo... Deixa eu colocar aqui isso. Um ângulo é 2X. Olha lá. Aqui do lado... O número do lado de uma letra sem sinal é multiplicação. O X vale 60. No lugar do X, você coloca o 60. 2 vezes 60, 120. Foi o que o Tiago falou. O outro ângulo é só X. O X vale 60. Então, o outro ângulo vale 60. Prova real que o 60 mais 120 igual a 180 graus. Letra B. Olha só. Professor, mas agora está para o lado de baixo. Não tem problema. Não tem problema. Vira. Vira. Vira assim. Isso. Os dois juntos também formam meia volta. E tudo que for... Professor, o cruzeiro caiu. Tá. A hora que ele voltar, ele vai pedir... Ele pede para abrir. Aparece aqui para mim. Aí eu autorizo ele a entrar de volta. Então, vamos lá. Deu meia volta igual a 180. Então, soma os dois. Olha lá. X mais 30 mais 4X. Mais 4X menos 10 igual a 180. Aí, X mais 4X, 5X. 30 menos 10, 20. Mais 20. Passa para lá. Menos 20. 180 menos 20, 160. 5X está multiplicando, passa dividindo. 160 dividido por 5, 32. Essa agora vai ficar legal porque essa matéria casa certinho que a professora de álgebra está dando, a Mirtha. Então, isso aqui é a parte da Mirtha e eu estou aplicando em ângulo. Tá bom? Tá bom? Mas qual coisa vocês podem perguntar isso aqui que eu respondo também sobre equações, tá? Que é dos dois. Ó, formou meia volta, 180 graus. Então, somei e igualei a 180. Aí, resolvi. Como o exercício não pediu o valor numérico de X só, ele pediu cada ângulo, um ângulo vale X mais 30. O X é 32. No lugar do X, coloca 32. 32 mais 30, 62. Achei o ângulo vermelho. O outro é 4X menos 10. Ó, aqui ó, 4X é 4 vezes X. Certo? Ó, 4X é 4 vezes X. O X vale 32. Então, no lugar dele eu vou pôr 32. 4 vezes 32 menos 10, de 118. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa do simulado até então, tá? Só estou revisando com vocês. Olha lá, ó. Letra C. Mesma coisa. Só está para o lado direito e para baixo. Mas formou meia volta, tudo que formar meia volta, o ângulo raso, é igual a 180 graus. Pego, soma os dois, olha lá, ó. Ó, 15X menos 80, mais 5X mais 60, igual a 180. Agora arruma. 15X mais X, 21X. Menos 80 mais 60, menos 20. Ó, coloquei organizadinho aqui, ó. Termo algébrico, junta com termo algébrico. 15X mais 5X, 20X. Termo que não tem letra, que é, tá bom, ó. 80 e 60 junta. Menos 80 mais 60, menos 120. Agora resolve. Menos 20, passa para lá, mais 20. 180 mais 20, 200. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 200 dividido por 20, dá 10. Achou. Oi? Dá 10. Aí, olha aqui. Se ele pedir o valor numérico de X, é só o 10. No simulado, tinha pedindo só o valor numérico de X. Achei o 10. Se ele pedir cada ângulo, ó, pega ali. 5X mais 60. Aqui é vezes. O X vale 10. 5 vezes 10, 50. Mais 60, 110. Achei um ângulo. O outro ângulo. 15X menos 80. Pega ele. 15X é 15 vezes X. O X vale 10. Coloca no lugar do X o 10. 15 vezes 10, 150. Menos 80, 70. Esse eu estou um pouquinho mais rápido, só porque é coisas que a gente já fez. Tá? Professor, eu tenho mais facilidade, eu faço muito mais rápido. Você achou os 110 daqui? É óbvio que ali tem que ser 70. Porque os dois juntos formam 180. Então, não precisava dessa conta. Não tem problema. Isso aqui tinha... Na verdade, em todos, né, professor? Em todas, isso. Agora, só que, professor, o título da aula de hoje era ângulos opostos pelo vértice. Sim. Nós demos uma revisada nisso aí, pra ângulos opostos. Olha isso aqui. O que são ângulos opostos pelo vértice? A palavra já diz. Oposto que está de um lado e do outro. Vértice é esse ponto rosa aqui, ó. Tá vendo? Oposto é quem está de um lado e do outro a ele. Então, no caso, A é oposto pelo vértice com C e B é oposto pelo vértice com D. Olha lá. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando as semirretas que formam um ângulo são opostas. São opostas as semirretas que formam outro ângulo. Aqui fica bem confuso, mas agora, comigo falando, fica mais fácil aqui, ó. O vértice é o ponto rosa. É onde elas se encontram, a segmento de reta. Agora, galera, olha só. Oposto é quem está ao contrário. A é oposto pelo vértice com C. E B é oposto pelo vértice com D. Certo? E agora você precisa saber. O que são... Professor Tao, o que isso agrega à resolução? Todo ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Normalmente, eu falo para os alunos quando é presencial, eu pego a tesoura. Por que, professor, a tesoura? Você abre onde está o seu dedo, você abre o corte da tesoura. Você fecha onde está o seu dedo, você fecha o corte da tesoura. Ou seja, o ângulo de corte é o mesmo ângulo do lado oposto onde está o seu dedo. Aquilo é oposto pelo vértice. Então, ele tem a mesma medida. Quanto maior você abrir o seu dedo na tesoura, maior você abre o corte. Quando você fecha os seus dedos, você fecha o corte. Então, o ângulo é igual. Então, olha aí. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Mesma medida. Mesma medida. Ou seja, eles são iguais. Então, olha aqui um exemplo. O 16. Determine o valor de cada ângulo a seguir. Olha a diferença desse. Depois eu comparo dois. Agora, eles não estão juntos formando meia volta. Eles estão opostos pelo vértice. Um de um lado, o outro do outro. E, segundo a minha teoria, eles têm a mesma medida. Ou seja, eles são iguais. Então, para resolver, você só iguala os dois. n menos 12 igual a n mais 10. Já eu vou comparar um com o outro, tá? Agora, você resolve normal. Menos 12, passa para lá mais 12. Mais n, passa para cá menos n. Quando eu movimento um número, uma letra, um termo algébrico de lado do primeiro membro para o segundo da igualdade, eu vou inverter a operação. E a regra que eu falo, normalmente, é letra para um lado, números para o outro. Então, esse n aqui, ó, precisa vir para cá. Como ele é positivo, ele vem para cá negativo. E esse 12 que não tem letra, tem que ir para lá. Como ele é negativo, vai positivo. 3n menos n... Pode falar. Oiê, pode falar. Eu vou entrar pelo computador. Então, você me aceita de novo. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. 3n menos n, 2n. Olha lá, ó. 10 mais 12, 22. O 2 está multiplicando. Passa dividindo. 22 dividido por 2, 11, ó. Vou falar 21. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. O que acontece muito em simulado? Às vezes, eu peço só o n, só o x, por exemplo. A resposta é essa. E tem que olhar o exercício. Ele está pedindo o valor desconhecido n, ou ele está pedindo o valor do ângulo? E aí? Ele está pedindo o valor do ângulo. O valor do ângulo. Então, você tem que voltar lá e substituir. Como eles são iguais, você pode substituir em um só. Olha lá. Eu vou substituir no 3n menos 12, ó. 3n menos 12. No lugar do n, eu coloco o quanto? Deixa eu pegar. Puxa, é mais fácil fazer o n mais 10, né? Com certeza. Eu vou fazer os dois, tá, Gustavo? Mas é mais fácil o n mais 10. No lugar do n, eu coloco o 11, ó. Olha lá, ó. Peguei os dois. Está vendo, Gustavo? No lugar, ó. Aqui, 3n, lembrando, nas equações do primeiro grau, 3n significa 3 vezes n. No lugar do n, eu coloco o 11. No outro, ó lá. 3 vezes 11, 33. 33 menos 12, 21 graus. Ah, eu vou substituir no outro. Aqui vale 11. Coloquei. 11 mais 21. Ó, como eu igualei os dois, é óbvio que eles têm que ser iguais, tá bom? Agora aqui, olha o que eu coloquei para vocês. Para diferenciar na hora de simulado, de prova, de exercício, olha o 15 e o 16. O 15 forma meia volta. Meia volta, eu somo e igualo a 180, tá bom? Esse aqui a gente já resolveu. Agora, o 16, olha aqui, não forma meia volta. É oposto pelo vértice. Eles são iguais. Então, eu igualo os dois. Então, olha aqui, eu só resolvi para vocês. Então, olha a diferença dos desenhos. Isso aqui são ângulos suplementares. Formam meia volta. Igual a 180 graus. Isso aqui é oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles juntos não formam 180 graus. Eles são iguais. Então, para resolver, olha o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui, que eu explico passo a passo. Igualei os dois. 5Y menos 70 é igual a 2Y mais 20. Letra para um lado, números para o outro. Mais 2Y, passa para lá, menos 2Y. Menos 70, vai para lá, mais 70. 5Y menos 2Y, 3Y. 20 mais 70, 90. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 90 dividido por 3, 30. Então, tomem cuidado. Porque geometria é basicamente... Foi isso que eu falei para vocês. Lógico, nós vamos ter mais teorias hoje. Que eu acho elas até... É difícil só memorizar, mas eu vou colocar no final da aula uma colinha para vocês, com resumo. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Mas a aula basicamente de hoje é isso. Ou você iguala a 180, ou você iguala os dois. Você sempre vai ter dois ângulos. Você vai ter que sempre descobrir se juntos eu igualo a 180, ou se eu igualo os dois. Essa é a regra da aula de hoje. Ou igual a 180, ou iguala os dois. Certo? Vamos lá. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Agora, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse é o desenho aí. Julia Lopes. Então, olhem aqui o desenho. Retas paralelas, nós temos o R e o S, lado a lado. Transversal, nós temos essa T. Quantos ângulos formou aqui, nesse desenho? Quantos ângulos foram? Quantos? Tem o ângulo de cima. Não, ao total. Quantos ângulos você tem? Ah, 300. Oito. Oito ângulos. Tá bom? Oito ângulos. Certo? Quais são eles? Nós temos aí o ângulo... ABC. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá vendo? Oito ângulos. Galera, então, pra começar, nós temos os ângulos internos. O que que são os ângulos internos? Os ângulos que estão dentro das paralelas. Falem pra mim quais são os ângulos que estão dentro das paralelas. Dentro das paralelas. Quais são os ângulos que estão dentro das paralelas? Pode falar a letra, tá, galera? E, F, D e C. Exatamente. Ó, os ângulos que estão dentro das paralelas. E, F, D e C. Se errar não tem problema, galera. Pode ir participando. Olha lá, ó. Então, esses são os ângulos internos. Os que estão aqui dentro delas. Os que estão pro lado de fora das paralelas, ângulos externos. Tá bom? Professor. Pode falar. O Luca caiu. Não sei se ele voltou. Ele voltou. Eu já aceitei ele. Só se caiu de novo. Mas qual coisa está aparecendo pra mim. Obrigado, Eymar. Ó lá. Os ângulos externos. Então, quem são os ângulos externos? É, H, G, A e B. Isso. Então, internos. C, D, E, F. C, D, E, F. Os que estão dentro aqui, ó. Externos, então, os que estão fora. Eu não coloquei o acento circunflexo só porque eu não consegui no computador, tá? A, B, H, G. Professor, pra que que vai servir isso? Nós vamos ter uma matériazinha aí, daqui a pouquinho, que vai ter a ideia de interno e externo. Então, ângulos externos estão dentro das paralelas. Ângulos externos estão fora dela, pro lado de fora. Aí nós temos ângulos correspondentes. O que que são ângulos correspondentes? Ângulos que estão no mesmo lugar. Nós vamos olhar aqui, ó. A, B, C, D. E aqui, E, F, G, H. Olhando aqui em cima, eu vou olhar o A. Quem é o ângulo que está no mesmo lugar que o A, aqui embaixo? E. Então, o ângulo A é correspondente ao E. Olhando aqui em cima, quem é o ângulo que está correspondente ao B? F. F. F não está no mesmo lugar, ó. Então, B igual a F. O C, quem está no mesmo lugar que o C? G. G. Ah, eu falei do D aqui, coloquei primeiro o D, ó. G. E quem está no mesmo lugar que o D? O H. Então, os ângulos correspondentes são ângulos que estão no mesmo lugar. eles são iguais, eles têm a mesma medida. Todo o ângulo correspondente dentro dessas condições de retas paralelas cortadas por uma transversal tem a mesma medida. Então, B é igual a F, A é igual a E, D é igual a H, F é igual a G. Eu sei que é muita coisa que eu estou dando para decorar, mas no final tem um slide só de resumo, que aí eu vou anexar para vocês, que aí vocês podem imprimir na hora de fazer a atividade, ficar olhando nele para saber correspondente, alternos internos, alternos externos. Então, todo o ângulo que estiver no mesmo lugar, ó, B e F, eles são iguais. Se aqui é 30, aqui também é 30. Professor. O que é a Máfia? É a Maria Fernanda, ela está pedindo para você aceitar ela. Já adicionei ela, obrigado. Vamos lá, então. Pode falar. É, posso ir pegar água? Pode. Vou continuando aqui, tá? Mas, qualquer coisa... Ó, e agora ângulos alternos. Eu sei que agora vai ficar assim um pouquinho, fica só falado, eu gosto de riscar, de colocar a mão, tentem ser o mais didático possível aí para ficar claro para vocês. Ângulos alternos. A palavra alternar é que está trocando, tipo, abri, fechei, entrei, saí, alterno. E nós vamos nos guiar pela transversal. Quem está alterno à transversal? Primeiro nós vamos... Ó, ângulos que não estão do mesmo lado na transversal. São classificados como alternos. Nós podemos ter alternos internos e alternos externos. Primeiro vamos começar, ó. São congruentes. Congluentes. Gritem aí na apostila. Significa iguais. Tem a mesma medida. Tá? Então olhem ali um pouquinho para mim aqui, ó. Vamos começar pelos ângulos alternos internos. Alternos internos. Você vai olhar aqui dentro. Primeiro, alterno. Nós vamos guiar pela transversal, ó. D e F. Eles estão tipo se cruzando aqui, ó. Eles são alternos internos. D e F. E C e E. Professor, por que alternos? Porque está de um lado, está do outro. Está de um lado, está do outro. Por quê? Internos. Porque são os ângulos de dentro. E eles têm a mesma medida. Então o ângulo que estiver aqui, ó. No lugar do D, é igual ao que estiver no F. O ângulo que estiver aqui no lugar do E, é igual ao que estiver no lugar do C. Correto? E nós também temos os ângulos alternos externos. Agora nós vamos trabalhar os ângulos de fora. Ó. Ângulos de fora. Alterno A e F estão alternando, ó. Um de um lado, o outro do outro. Externos. A é igual a F. E B é igual a E. Está vendo aqui, ó. O laranja e o verde. Então, ângulos alternos que estiverem alternando, eles são iguais. Tanto os internos quanto os externos. Então, se o D aqui, ó, vale 50, o F vale 50. Se o A aqui vale 120, o F vale 120. Porque eles são alternos externos e aqui alternos internos. Tá bom? Olha aqui como que a gente vai resolver. Dois exercícios com os mesmos valores, da mesma cor. Por isso que eu falei que eu vou colocar uma colinha pra vocês. A gente vai sempre se perguntar assim. Juntos, ele... Normalmente, eu não gosto de ensinar pro sétimo ano, porque vocês ainda estão aprendendo muita teoria. Mas no oitavo tem um jeito só de olhando se é agudo e obtuso pra saber se é igual a 180 ou se eles são iguais. A resposta é sempre a mesma. Sempre nós vamos pensar assim. Ou juntos é igual a 180 ou eles são iguais. Não tem outro jeito de resolver dentro dessas condições. Então, nós vamos olhar. Olha aqui. Esse e esse. Galera, é óbvio que esses dois ângulos aqui, ó. Se você juntar, não vai formar meia volta. São dois ângulos obtusos. Não é verdade? Ó o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse. Se você juntar, vai passar de meia volta. Então, ou seja, eles são iguais. Eles têm a mesma abertura. Só que, ó. Eles são alternos internos. Eles estão alternando. E dentro da paralela. Então, a gente resolve como? Por isso que eu falei que eu vou colocar a colinha, ó. São congruentes. São iguais. Então, você vai igualar os dois, ó. Qualquer um deles. Iguala os dois. Então, eu vou repetir aqui, porque eu tentei ajudar. Eu acho que eu atrapalhei mais. Ângulos alternos internos ou externos, eles são iguais. Tanto faz se eles estão dentro ou se eles estão os dois fora. Você olhou. Tá de um lado, tá do outro. Tá de um lado, tá do outro. Tanto os internos quanto os externos, você vai igualar os dois. Então, olha como que eu vou fazer. 8x menos 60, igual a 4x mais 20. Agora, letra para um lado, números para o outro. Olha lá, ó. Mais 4x, vem pra cá, menos 4x. Mais 60, vai pra lá. Menos 60, desculpa. Vai pra lá, mais 60. 4x menos 8x, 4x. 20 mais 60, 80. O 4 tá multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 4, 20 graus. Então, ângulos alternos. Tanto os internos quanto os externos, eles são iguais. Tá bom? Qual é a dificuldade, professor? O aluno saber onde eles estão posicionados. E agora nós temos, se alternos, eles estão alternando, colaterais, eles estão do mesmo lado. Ou seja, olha aqui, ângulos colaterais, eles são suplementares, tá? Igual a 180. Olha aqui agora. Eu estava trabalhando cruzando assim, ó. Alternos. Agora eu vou colaterais, tá? Do mesmo lado, ó. O D e o E. O D e o E. O C e o F. Só que eu também tenho ângulos colaterais internos e colaterais externos. Ó. Olhando aqui na imagem, tá? O D e o E. Estão do mesmo lado da transversal. Então, eles são ângulos colaterais internos. E ângulos colaterais internos, juntos, formam 180 graus. Então, o que eu vou fazer? D mais E. O outro colateral interno, C mais F. C mais F. Tá vendo? E ângulos colaterais, eles são iguais a 180 graus. Também tem os colaterais externos. Vou colocar um desenho aqui, ó. Agora, externo, porque eles estão do lado de fora das paralelas. Lado de fora. Do mesmo lado... Ó, transversal é o T. Do mesmo lado de cima aqui da transversal, nós temos o A e o H. Eles são colaterais. E segundo a teoria, ângulos colaterais é igual a 180. Então, eu tenho ângulos colaterais externos A e H, igual a 180. E tenho também B mais G, igual a 180. Então, ângulos alternos, eles são iguais. Ângulos colaterais, juntos, eles são iguais a 180 graus. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Olha agora. Depois eu vou diminuir, eu vou comparar um alterno interno e um colateral. Olha isso aqui. Primeiro, são dois ângulos internos. Estão do mesmo lado, colaterais. Segundo a teoria, ângulos colaterais são suplementares. Então, juntos, eles formam 180 graus. Esse aqui também são colaterais, ó. Está do mesmo lado. Só que colaterais externos. Está do lado de fora, ó. Do mesmo lado, mas os dois para o lado de fora. Também são suplementares. Eu só coloquei os dois dos mesmos valores para mostrar que a gente resolve da mesma maneira. Tanto colateral interno, quanto colateral externo. Então, a gente vai somar e igualar a 180 graus. Olha lá, ó. 2x mais 5, mais 3x mais 15, igual a 180 graus. 3x mais 2x, ó. Letra para um lado, números para o outro. Lembrando que quando você movimenta um termo para o outro lado da igualdade, você inverte o sinal. Mais 15, foi para lá, menos 15. Mais 5, foi para lá, menos 5. Aí a Maria Rita me perguntou lá no começo do bimestre. Falou, professor, eu faço direto. Tranquilo, ó. A Maria, ela comentou assim. 15 mais 5, dá 20. Mais 20. Passa para lá, menos 20. Vai dar a mesma resposta. O 5 está multiplicando e passa dividindo. 160 dividido por 5, 32 graus. Certo? Aí, professor, o senhor falou que vai colocar... Ah, não. Isso aqui eu quero que vocês me ajudem aqui. Todo mundo olhando aqui, que agora vocês vão participar. Olha isso. Determine os ângulos desconhecidos. Dentro dessa ideia, para ficar mais claro para a gente, eu coloquei esse tipo de exercício. Calcule os ângulos desconhecidos. Falem para mim, quanto vale o ângulo C? Calma, 150. Tiago, me explica por que o C vale 150. Porque se a gente somar o C com 30, vai dar 180. Porque essa figura forma 180, né? Daí, a gente faz 180 menos 30, vai dar 150. Daí, o A vai ser o valor de C, porque eles... Só o ângulo C eu perguntei por enquanto. Vamos lá, certinho, Tiago. Ó, o ângulo C, o Tiago explicou assim, ó. Reparem, C mais o 30 graus forma meia volta. Tudo que formar meia volta é 180 graus. Se aqui é 30, o C tem que valer 150. Agora sim, Tiago, eu vou perguntar, mas eu não quero que o Tiago fale. Outro aluno, quanto vale o A? Outro aluno. Quem é o seu, Tiago? 150. 150. Quanto? 150. Por quê? Porque, eu não sei explicar a prova. Eu sei que é 150 porque, tipo assim, são... Eu não sei se tá certo como eu falava. Se são alguns paralelos. Não, o nome é outro. Anos opostos. Eu não lembro o nome, peraí. Isso. Isso. Eu falei. Anos opostos pelo vértice. Ó, se lá é 150, aqui também é 150, não é verdade? Porque é oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. E o P também vai ter o mesmo valor de 30. Sim. Tá bom? Eu sei. O G, o F, H e L. Eu já sei. É isso. Então, o que eu quero que fique claro pra vocês? Eu coloquei esse exercício pra mostrar pra vocês. Olha, se um ângulo é 30, o suplemento dele pra formar meia volta é 150. E ângulos opostos pelo vértice são iguais, aqui também, são iguais, certo? E aí, três alunos eu ouvi falando assim. Ah, agora eu já sei os ângulos dos outros. Por quê? São ângulos correspondentes. Quanto vale o F? O F vale 30. 30, porque é igual lá de cima. O G? 150. 150. O H? 30. 30. 150. Ah lá, porque são ângulos correspondentes. Então, nós temos aqui, olha só, ângulos juntos que formam 180 graus, temos opostos pelo vértice e ângulos correspondentes. Porém, sabe o que eu quero? Deixa eu ver agora. Ah, aqui, só é uma curiosidade. Olha o exercício que eu resolvi com vocês. Deem uma olhadinha aí. Eu posso... O que acontece em muitos exercícios? Ah, professor, eu entendi que opostos pelo vértice são iguais. Isso aqui é o que eu resolvi com vocês. O senhor igualou os dois e resolveu, achou o valor de N. Aí, achou cada ângulo. Mas eu posso pedir o ângulo lá de cima. Quem pode me falar quanto vale esse risco que eu fiz em vermelho ali? Era pra ter ficado um arco bonitinho, tá? Mas o professor fez meio tremendo. 159? Quanto? 159? Por quê, Pedro? É o Pedro, né? É João Pedro. Fala, João Pedro. Por quê? É porque o suplemento de 21 é 159. Como a gente descobriu que a incógnita vale 21. O ângulo, né? Que tem a incógnita vale 21. A gente consegue descobrir. Muito bom. Olha o que o João Pedro falou. Se isso aqui vale 21, eles dois juntos formam meia volta. E meia volta é 180 graus. 180 menos 21. Por causa dessa aula aqui, ela já é... Não, mãe. Eu já assisti a aula aqui. Coloca no silencioso. Ponto aí, cara. Tá tomando um rala da mãe. Tava jogando. O que é que é? Eu acho que... Agora. Vai assistir? Sim, minha gente. Ixi, Guaião. Tomou um rala, hein? E ao vivo. E tá gravado ainda pra gente mostrar a prosperidade. A mãe pegou no pulo jogando enquanto eu tô... Mulho. Foi quem, professor? Foi quem? Eu não vi também. Depois eu olho. Olha só. O barjão. Foi bom. Olha aqui. 21 graus aqui. E aqui vale em Z. Os dois juntos formam meia volta. Então, ó. Z mais... Aqui vale 21, porque a gente descobriu, ó. Z mais 21 igual a 180. Mais 21. Mas, lógico, o que eu quero que fique claro pra vocês? Dá pra fazer de cabeça. É fácil desenvolvendo passo a passo. Esse é o resumo que eu falei pra vocês. Mas antes eu quero fazer uma coisinha pra vocês. Deixa eu colocar aqui dois exemplos pra vocês. Pode ser aqui. Vou colocar dois aqui só pra mostrar que é grande. Normalmente eu faço isso mais com o oitavo ano, tá? Mas eu vou fazer com vocês, como vocês estão em casa. Porque a grande dúvida que fica na hora que eu resolvi. Pode falar. O Borges tomou exposed. Eu aposto. Vou votar na mãe do Borges desse ano. Onde eu colei, meu Deus? O Borges tomou mais escutado. Vive em cores. Eu vou comparar pra vocês aqui. Olha isso aqui pra mim. Peraí. Tá tudo verde. Tá tudo verde? Agora voltou. Tá certinho agora. Não tá mais com verde. E agora? Agora tá com verde. Tá certo? Normalmente eu faço isso com oitavo ano, quando vão resolver. E como eu sei que tem uma galera nessa turma que tem facilidade, lógico que eu vou pôr pra vocês aquela colinha de decorar. Alternos internos. Por exemplo, aqui. Eu sei que isso aqui são alternos internos. E eu sei que isso aqui são colaterais internos. Olha a diferença. Alternos é que tá alternando. Colaterais é que tá do mesmo lado. E na teoria, ângulos... Isso aqui, ó. Ângulos alternos. Eles são iguais. Então pra resolver, a gente resolveu isso aqui desse jeito, ó. Vou colocando aqui na aula pra vocês. Ó. 8, 8x menos 60 graus igual a 4x mais 20. Esse aqui a gente resolveu desse jeito. Tá bom? Os dois já foram resolvidos. Por quê? Alternos internos, na teoria de vocês, diz que eles são iguais. Agora esse aqui, a gente resolveu somando os dois. Porque na teoria, colaterais juntos formam 180 graus. Então esse aqui a gente resolve assim, ó. Deixa eu ver. Inserir. Então esse aqui a gente resolve assim. Professor, agora saiu o verde. Saiu o verde? Não tá mais o verde na tela. Mas tá aparecendo pra vocês... É, tá tudo aparecendo agora. Sabe o que acontece? A hora que aparece o verde é a hora que alguém me pede algum comando. Olha agora. Então olha isso aqui. Ângulos alternos internos. Eles são iguais. Eu resolvo igualando os dois. Ângulos colaterais internos. Eles estão do mesmo lado da transversal. Juntos, igual a 180. Eu fiz isso com vocês em cima de teoria. Mas agora eu quero... Principalmente a galera que tem muita facilidade. Que eu quero que batam o olho. A geometria, ela é muito analítica. Você tem que olhar. Galera, isso aqui é um ângulo obtuso. Isso aqui... Eu falei no começo da aula pra vocês que a definição da aula de hoje inteira era assim. Ou a gente soma e iguala a 180 graus. Ou a gente vai igualar os dois ângulos. Nós vamos sempre ter dois ângulos e a dúvida é. Soma igual a 180 ou iguala os dois? Agora, pra quem tem facilidade, eu quero ir olhando aqui. Isso aqui é um ângulo obtuso. É um ângulo maior que 90 graus. Isso aqui também é um ângulo obtuso. Porque também é maior que 90 graus. Como que você vai somar dois ângulos maiores que 90 e vai dar igual a 180? Nunca! Então, se você olhou dois ângulos obtusos, é óbvio. Se eu falei pra vocês que ou é igual a 180 ou eles são iguais. Se são dois ângulos obtusos dentro desta matéria, é óbvio que eles são iguais. Agora, olha aqui. Isso aqui é um ângulo obtuso. É maior que 90. Olha o tamanho da abertura. Isso aqui é um ângulo agudo. É menor que 90 graus. Se toda vez que você tiver dentro desta matéria um ângulo obtuso e um ângulo agudo, você some igual a 180. Então, normalmente, quando eu tô na lousa, eu coloco o dedo pra vocês. Eu vou colocando o dedo em cima do ângulo. Eu falo, ó, se você visualizar que a abertura é a mesma, ó, aqui dá pra notar que é a mesma abertura. Você iguala os dois. Aqui é óbvio, é óbvio aqui, que não é a mesma abertura. Olha o tamanhinho disso aqui, olha o tamanho disso. Se você nota que não é a mesma abertura, soma igual a 180. Eu gosto de assimilar assim, mais do que ficar memorizando um monte de palavras. Pra resolver, eu prefiro essa ideia. Olhou. Notou que tem a mesma abertura, iguala os dois. Olhou. Ai, tem aberturas diferentes. Soma igual a 180, porque a única condição aqui é essa. Ou eles são iguais a 180, ou eles são iguais. Porém, olha a colinha que eu falei que eu vou pôr pra vocês. Pode alguém tirar uma foto dela aqui? Olha isso aqui. Porque a grande dúvida de vocês vão ser assim. Correspondentes, alternos internos, alternos externos, ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos. São iguais ou juntos formam 180? Isso aqui é um resumo dessa matéria. Então, na hora de resolver a atividade, se você ficar na dúvida, será que eu somo ou será que eu igualo? Somo igual a 180 ou igualo os dois? Se você tiver esse resumo, você vai saber. Tá bom? Galera, eu usei palavras bem diretas, tá? São iguais. Aqui o certo é colocar congruentes, que é a palavra que a gente usa pra igualdade em geometria. Mas eu coloquei só pra ficar direto pra vocês. Lembrando, suplementares são iguais a 180. Então, basicamente, é isso aqui. O resumo de ângulos cortados por... Ângulos formados por uma reta paralela, formado por uma transversal. Certo? Eu vou anexar isso aqui junto com as instruções de hoje. Mas quem tirar uma foto, você tem no celular. E vou falar. Quem imprimir... No dia do próximo simulado, galera, na hora de fazer o simulado, mantém essa folha em cima. Pra te ajudar, não tem problema. Mas tá em casa, é pesquisando, você vai... Vão se acertando. Certo? Olha a tarefa. Dez exercícios. O 18, 19 e 20, que é sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. E as atividades que a gente não tinha feito ainda, que a gente fez até o 10. Agora, do 11 até o 17. Olha lá em cima. Não precisa anexar. Professor, por quê? Porque semana que vem eu vou abrir um por um dos exercícios e nós vamos discutindo e comentando. Tá bom? Aí eu vou deixar exercício impresso pra próxima aula. Aí eu vou mandar anexar uma lista de exercícios que eu quero pra revisão do simulado. Certo? Essa é a tarefa. Alguma dúvida? Quando que vai ser o simulado? Hoje ou dia? Dia 26 já. Dia 24 começa. É rapidão. Já? Já acabou. Três semanas. O professor, quando que eu vou ter nossas férias? Deixa eu parar de gravar e eu vou responder essas coisas. Vamos lá. Deixa eu... Vamos lá. Interromper. Deixa eu parar de gravar e eu vou responder essas coisas. Tchau. Tchau.